De social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Batalha de rima, cala aí mano, deixa o bagulho quente DJ mais seis Isso é legal né Uau Mata esse cara na oeste Mata esse cara na oeste Mata esse cara na oeste Cê tá ligado, nós ensina, se assunta é grime show eu mando punch e rebobina Cê sabe muito bem que seus versos é clichê Isso é grande e alguém tem mais flow do que você Nada a ver é que eu sou inteligente Mais flow que nós Olha os reis do flow da sua frente Mas a gente manda rima E é rima improvisada Se não tiver o top Se não tiver o top, o break out não rima nada Ooooooo Não tem como não carregar Ooooooo Vai carregar o rima trinche O beat voltou pra mim Agora eu vou responder Agora eu vou responder Derrick Blackout É Blackport é fraco Tento acertar o drop Só que ficou no barco Porque eu tenho o espírito Seu quase é trínico É o lírico Por que eu faço isso E é vínculo Já que eu faço Vai me trazer o fogo Tô mandando o leste Caralho Saco Olha o fogo Eu tô que te dando Meu Deus do céu Ô irmão Você não tem nível Sim, eu já passo a rima Todos seus versos já Sou previsível Ele falou que vai te carregar Você já sabe Você vai se escuder Não vai ser ontem na noite Aqui não tem ganha Viste pra carregar você Uouôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E ouvir o Blackout, o Azar e tudo que vai, sem maldade, nem querendo parar não, se alguém tiver um cabo de iPhone pra emprestar aí, pra nós continuar a live ou seja lá o que for, pro DJ, pro DJ, precisa muito, vai salvar, certo? Inclusive fui contradíssimo, disse que você parou o melhor beat agora, de todos os tempos, e você, tem que levantar a mão, você também, você também, você também, você também, você também, levanta a mão aí, tem como levantar a mão aí, levanta a mão aí, valeu, Pode ser mano, pode ser, sem maldade. Oi, 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 vem, 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 aaaaahhhhhhhh. Mote esse cara na leste committee me fita Eu tão tranquilo e calma Eu to bailando fácil de coração Esses caras pra mim é muito fraco, não tem rima, não tem caminhão Por isso que agora meu mano, é o Black e eu e a união Eles acertam o top do tweet, acertam os dois e mandam pro caixão Mas o bicho é que só que cê não encaixa o dedinho Vem comigo, bruta que eu vou causar seu fim É baile de favela, sendo incoerente Agora olha só os niggins dançando na sua frente Baile de favela, aqui na divisão Vocês sabem muito bem que eu faço na improvisação É baile de favela, eu faço na improvisação Olha o brecha já arrastando tua carada Não rapaz, era no chão, porque nós de raia puta Arrastar pra cá no chão, sabe o quanto é o problema Vira baile de favela, esbancando esse sanguinho Batalhar virou Mandela Vira Mandela, seu sequela, por isso seu vacilão Vira baile de favela, eu vou fatiar sua mão Sabe por que minha base, vocês são dois moroca Passinho do traquinho, que é passinho do taloca Eu vou provar que o CBC não alabora O baile de não sabe, dizia tchau pra quem não mora Mas o醤油 da leste não alabora E só agora, é só um tchau pra quem decora Quem está castraiu lendo? Você sabe, quem sempre está meio do atrito Já que esse é o pão que decora, então vou tentar salvar você mesmo Não vai ter como já ganhar, você já sabe nem pronto ação Esse daqui é só dois modianas, é da antiga, volte pro cigrão Conde do cigrão, vou só longe do cigrão Porque eu vou parar, e depois que tá com a mão Sabe qual que é o problema, eu vou te pegar de exemplo Depois que eu mandar dupla, manda ela tapar no veículo Terceiro! 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 Confirmei do terceiro raio, eu tô falando bruxo Tá falando bruxo, caralho, pai tá lá, inclusive, procura lá, que eu tenho lá, caralho Vamo que vamo! Quem começa o terceiro? Vai, quem começa Jack Panther, tá na sua responsa, irmão Vocês tão entendendo o que significa? Que porra! Dez! Vamo lá! Dez! 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 Toma, 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 toma! Caralho! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Caralho! Pescará, pescará, pescará! Go, 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 lá! Essa música é do Tif Frederico na moral E você sabe que agora cê toma um pau Que nem o Tif Frederico fala Você passa a mão, me topa na batalha e toma um pão, pão, pão Já que eu para pro som do pato, do pato, pato na toca Você sabe, só tiro de parafilo Você já sabe que eu não me iluto, quando moleque eu já fico puto Essas ativas tão tão decoradas, você ter peito agora tudo P, 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 Cora do Dom, mas você não ter o gol Não pode fiquissão, por isso, pavão O pchar é Black Tutu, Black Tutu E mas o crânio sabe o que é Black Tutu É eu batendo em cima do teu crânio Então foi Black Tutu, Black Tutu Só que esse cara não é a verdade Pra que tudo é no beat do Spike Eu trope de nato no beat do Otter Você sabe, você falou da recorte Mas você vai tarde, então já para Pra que tudo tem ação de Fidelis Eu sou Délix, é barras e barras Mas agora eu rimo com amor No tempo de Fidelis e no rock é Salvador Sabia, Salvador, hoje eu vou sofrer Se eu trobar com os coxinhas Eu falo que só é MC Mas quando a cruz hoje é fácil Falei que é MC, eu já tô na moral Mas é MC, vou ter só um qualquer O cara do lado tá no nacional Mas o barulho que eu acho engraçado Você já sabe que agora eu te quebro Não vai ter como que nessa batalha Sabe que eu não rabelo É que você disse que é o dedo Marra de barra de barra de barra de Júlia, rima que tem a resta Marra de barra de barra de Marra de barra 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 Você falando, salvador na rima, passo por cima, clama da peste Sabe por que tem vergonha pra mídia, ruim é o que é orgulho, palestre Tudo bem no instrumental, tô fazendo história, mas não fui pro nacional Cê quer falar o quê? Deixa de ser cunhido Rima na sete anos e troca ideia comigo Isso não demorou, mas como que eu vou rimar na de sete anos, tempo que ela já passou E do nada você tá falando que o meu parceiro que eu importou Ele já tá falando, mas é difícil e você já sabe que esse é conflito Já que é pra dar uma carteirada, chega no estadual e cê fala comigo Mas cê toma um pau, cê chega no estadual, vou chegar no nacional Vou ganhar toda a batalha, então cê se prepara Depois que eu vencer, vou dar aqui pra jogar na sua cara Mas você não chegou na sua cara, eu posso jogar Porque meu mano já fui pro nacional, eu já rimei, eu pisei em BH Esse cara quer pro nacional, só que você nunca foi hip hop nacional Vem aprender aqui com o pai, depois eu pro curso do meu workshop Barulho pra uma dupla, só barulho que gostou das imagens de Derek e Black Panther Barulho que gostou das imagens de Yogi e Black Panther É isso mesmo Chulas, chulas, chulas on the way É a terceira, é a terceira Obrigado